Eu nunca ganhei nada. Eu conquistei tudo. E todo dia luto para vencer os mesmos adversários. Vencer a desigualdade, o preconceito. Vencer quem não acredita. O futebol feminino depende de vocês. Lágrimas? Esquece. Prefiro suor. E quando entro em campo, não é para ocupar o espaço de ninguém. É para criar o meu. Foi assim que eu cheguei até aqui. Porque se um dia o futuro era incerto, hoje ele é meu. Eu sou o futebol feminino. Em 2023, futebol feminino é aqui, na Globo. Um chute, um balanço! A vitória é de todas. A luta é de todos.